Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Ô Flazueiro, que história é essa de que o Flamengo pode contratar três jogadores do River Plate de graça? Vou falar sobre isso. Vou falar também sobre cinco jogadores do Flamengo que foram premiados, indicados ao Bola de Prata e vou falar também sobre o final da parceria do Mengão com a B4. Então acompanhe o vídeo completo, não pula sequer uma parte pra ficar por dentro de tudo que está rolando no nosso Mengão. Mas antes deixa eu pedir, você que está acompanhando o vídeo e não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like aí porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Eu vou começar o vídeo, mano, parabenizando ao Hugo Souza. O Nené, agora no final do ano, na virada do ano, ele fez uma ação, mano, aparentemente aqui ele está sozinho, ele fez uma ação em um asilo, cara. Ele pegou lá algumas camisas dele do Flamengo e tal e foi a um asilo fazer visita aos idosos que lá vivem. Mano, eu já fui em asilo algumas vezes. É muito triste a realidade. A gente vê muitas pessoas abandonadas. A gente vê muitas pessoas tristes, muitas pessoas lá que os familiares colocaram lá e não foram lá mais visitar e tal. Então o Hugo foi lá, fez uma visita, deu um carinho, conversou com os idosos, ficou naquela resenha. Isso é importante até para a vida desses idosos. Então eu deixo aqui o meu parabéns ao Hugo porque quando o goleiro errou e foi naquela festa lá com o Lincoln e tal, eu vim aqui e critiquei ele. Então eu acho que eu também tenho que vir aqui elogiar quando o cara acerta. Então parabéns Neneca. Neneca não, Hugo. Parabéns Hugo. Continue assim, mano, que esse coração gigante, você é um menino de Deus, você é um menino muito bom e que você consiga brilhar mais e mais no Flamengo porque agora o Neneca vai ficar alguns jogos aí à frente do gol do Mengão, já que o Diego Alves está lesionado. Parabéns pela atitude. Agora vamos falar de coisa aqui que o pau está quebrando, hein? Ô, Flazueiro, que história é essa de que o Flamengo pode contratar três jogadores, três jogadores do River Plate de graça? Isso mesmo. O Flamengo pode, gente, contratar três jogadores do River Plate de graça. São eles. O Montiel, o Borré, né? O Borré que marcou o gol na gente na final da Libertadores e o De La Cruz. Esses três jogadores, eles já podem assinar pré-contrato com qualquer outro clube do mundo e daí deixar a equipe do River Plate. A situação de cada um deles é a seguinte. O Montiel está em final de contrato, já falou que não vai renovar com o River. Ele até recusou uma proposta que o River fez para ele, porém, o Bologna fez uma proposta num valor de 8 milhões e o Roma também está de olho no jogador. O Borré tem o passe dividido com o Atlético de Madrid que já estuda a possibilidade de recomprá-lo. Então, tipo assim, é parte do Atlético, parte do River. Então, como o Atlético teria que pagar um valor muito pequeno, assim, para o nível do jogador que é o Borré, pode ser que o Atlético chegue lá, pague e leve ele para o Atlético de Madrid. E o De La Cruz, o agente dele, o empresário dele, já confirmou que ele vai renovar com o River. Já tem algumas propostas, já tem algumas conversas. Por que eu estou falando isso? Porque teve muita gente ontem me perguntando no Instagram. O Flasuri é verdade que o Flamengo vai contratar esses três jogadores? O Flamengo pode contratar? O Flamengo pode contratar. Teria que ir lá fazer uma proposta, tem luva. Não é tão fácil assim. Mesmo que o jogador esteja sem contrato, não é tão fácil você chegar lá e comprar jogador. Ainda mais esses caras do River, os caras jogam. Os caras são bons de bola. Por exemplo, o Montiel é bom, o De La Cruz é bom, o Borré também é bom. Ninguém é titular no River Plate aí, finalista de um montão de libertadores à toa. São três jogadores importantes no esquema do técnico galhado. E eu ainda acredito que o River vai tentar, nesses últimos seis meses de contrato, fazer alguma coisa para manter esses caras no time, para tentar renovar com eles. Portanto, que o De La Cruz, o agente já afirmou que está muito próximo à renovação dele com o River Plate. Vamos ver o que vai acontecer. Só estou falando aqui, porque como nós temos responsabilidade de deixar vocês bem informados, eu estou passando para vocês a situação de cada um deles. Bom, vamos falar no final de uma parceria, né? Porque acabou a parceria do Flamengo com a B4. Molecada aí que gosta de jogar Free Fire, o Flamengo havia feito uma parceria com um time de Free Fire chamado B4, na ideia de se tornar grande no cenário nacional. Não foi muito para frente e a parceria acabou. Abre aspas aqui para o Flamengo e Esporte. Um ano repleto de desafios e certamente um dos maiores que encontramos foi entrar na segunda modalidade de esportes. O FF, né? Que é Free Fire. O FFLA nasceu em parceria com a B4 e foi um grande aprendizado. Nossa parceria se encerra ao fim deste ano. Gostaríamos de agradecer a todos os jogadores, comissão técnicas que honraram o manto nessa temporada. É claro, a nação que como sempre nos deu um apoio incondicional estará conosco também nos próximos passos, uma vez, sempre. Então, uma vez Flamengo, né? Sempre Flamengo. Ele foi o final da nota que o Flamengo e o Esporte deu. Então acabou aí a parceria do Flamengo com a B4, rapaziada que gosta de Free Fire. Agora tem que esperar quais vão ser os próximos passos do Mengão. Vamos falar agora de cinco jogadores premiados, porque o Flamengo teve cinco jogadores premiados no Bola de Prata 2020. Mesmo com 27 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, são eles, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gerson e Isla. Foram eleitos os melhores representantes de suas respectivas posições. Segundo a premiação, os 11 jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, metá para você ver que o Flamengo... Mano, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu falo para você. É uma vergonha. O Flamengo não ganhar esse Brasileiro. O Flamengo tem cinco jogadores no Bola de Prata. Cinco jogadores no Bola de Prata. Quer dizer assim, metade do Bola de Prata, onde são? Os melhores jogadores de cada posição. Metade de um time de linha é todo do Flamengo. Mano, é uma vergonha se a gente não ganhar esse Campeonato Brasileiro. A seleção ficou com o Thiago Volpe, do São Paulo. O Isla, do Flamengo, o Gustavo Gomes, do Palmeiras. O Diego Costa, do São Paulo. Felipe Luiz e Daniel Alves. Gerson, Everton, Ribeiro, Arrascaeta. Marinho e Luciano foram esses aí. Os jogadores que ganharam o prêmio do Bola de Prata. Vamos ver como é que vai ficar. Porque o Flamengo hoje, sabadão, volta a treinar. Graças a Deus. Volta a treinar hoje. Já tem treino normal no Nindro Bulga. Vai ter que ver a situação do Michael. Como é que está o joelho, fazer exame e tal. E também vai ter que ver como é que está o Diego Alves. Que está se recuperando de uma lesão na coxa. Treina hoje, treina amanhã. Maracanã, segunda, terça, joga quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã. Agora eu queria fazer uma pergunta a vocês. Desses três jogadores do River Plate. Morré, Montiel e Delacruz. Quem você contrataria para o Flamengo? Se pudesse contratar, se tivesse tão fácil no mercado de contratar. Quem você contrataria? Coloca, por favor, nos comentários. Como eu sempre digo aqui no nosso canal. O seu comentário é muito importante para o nosso trabalho. O seu comentário é muito importante para o nosso crescimento. E, claro, eu sempre digo aqui que vale muito a pena ter vocês junto com a gente. Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu no final da tarde. Na tarde, na manhã, na manhã desse sábado, vai ser agora de manhã o treino, pelo que eu fiquei sabendo. Está até rolando, se não me engano. Vai treinar? Tem que treinar, mano. Não tem jeito. Para poder ganhar agora, tem que treinar, tem que arrumar o time. Tem que botar a cabeça no lugar. E, acima de tudo, tem que querer. O Flamengo precisa querer ganhar. Se o Flamengo quiser ganhar, a gente vai ganhar e vai ser campeão de tudo de novo. De tudo não dá para ser campeão de tudo mais. Não dá para ser campeão só do brasileiro. Vai ser campeão desse campeonato brasileiro. Vamos ver. Como eu sempre falo, vamos ver o que o jogo vai ditar. Está certo? Para terminar o vídeo, essa camisa aqui do Gerson. Camisa do Gerson mesmo. Toda autografada pelo time do Flamengo. Está aqui o autógrafo do Gabigol. Aqui. Autógrafo do Gabigol. Autógrafo do Gerson aqui e tal. Toda autografada. Você pode ganhar. Ela pode ser sua. Eu estou fazendo um sorteio no meu Instagram dessa camisa. Vai essa camisa. Vai um celular. Vai uma taça do Brasileiro. Uma taça da Libertadores. Vai muita coisa, mano. Então vai lá no meu Instagram. Participa. Eu vou fazer um arrasta para cima lá agora. Para você poder participar. E quem sabe ganhar essa camisa do Mengão aqui. Ela pode ser sua. Só depende de você participar. Só ganha quem participe. Então faz assim. Acabar o vídeo aqui. Vai lá no meu Instagram. Qual o teu Instagram, Flasueiro? Flasueiro Oficial. Vou repetir. Flasueiro Oficial. Esse é o meu Instagram. Você vai lá no meu Instagram. Participa dessa brincadeira. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tá bom? Rapaziada, o de hoje foi isso. Muito obrigado por tudo. Quem não for inscrito no canal. Botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o seu like. Porque ajuda demais o nosso trabalho. Nosso crescimento. E muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Obrigado.